Ao se retirar o filé da tilápia é desperdiçado muitas partes do peixe. Neste vídeo eu vou mostrar como pode ser aproveitado para se fazer um delicioso pirão com as partes da tilápia que são retiradas e que seriam desperdiçadas. Olha aí pessoal, vou fazer mais um vídeo de receitas aqui. E hoje eu vou fazer com as tilápias do sistema. Eu peguei 5. E aí tirei o filé dela já e aqui tirei as costelas, a coluna dela. Eu vou fazer um pirão e fazer um filé grelhado ao molho de alcaparraça. Agora coloca sal a gosto. E uma pimentinha. Deixa curtir aí uns 5 minutos e depois vamos fazer ela grelhada. Para fazer o pirão aqui eu coloquei um pouquinho de azeite. Vou refogar a cebola. Junto com o alho e depois colocar aqui tomate e pimentão. Assim que a cebola estiver já douradinha aqui, meio transparente. Vou colocar o pimentão. Dá uma refogadinha em tudo aqui. Acabei de colocar as outras partes da tilápia, que é a costela e a coluna. Agora é só tampar e deixar aí 5 minutos. Pronto, já adicionei o tomate. Agora é só colocar aqui uma aguinha que eu estava fervendo. Pronto, bastante generoso aí no caldo. Vou deixar ferver até desmanchar. Dá até para mexer, não tem problema, porque esse aqui eu só quero o caldo. Já tirei a maioria das costelas aqui e as colunas. Eu tirei a maioria das colunas. Agora dá para mexer com o garfo aqui, para ir soltando os pedacinhos de peixe. E depois eu vou coar isso tudo. O pirão já coamos. Agora está só o caldo ali. Vou acrescentar a farinha devagarzinho e ir mexendo para não empelotar. Para fazer o pirão, vai acrescentando a farinha aos pouquinhos, para ele não empelotar e vai mexendo. Não para de mexer, não. A hora que estiver no ponto, o que gostar, mais grosso, ou mais ralinho, aí vai do gosto. A tilápia já está aqui grelhando. Só deixar, não precisa de mexer. Deixa ela desgrudar e depois tira e reserva durante um tempo. Grelha dos dois lados. Eu estou fazendo com couro também. É, pessoal. A primeira tilápia que eu grelhei aqui com a parte do filé para baixo, não deu muito certo, não. Grudou e ficou ruim. Aí agora eu coloquei ela com couro para baixo. Está dourando ali. Aí eu vou só virar para dar uma grelhada. Eu acho que vai dar mais certo. Com couro para baixo, ficou bem melhor, pessoal. O peixe saiu inteirinho. Realmente não dá certo de grelhar primeiro o filé. Tem que ser o couro primeiro, senão ele gruda muito. Agora, na mesma panela que fez, que grelhou a tilápia, vai colocar a cebola. Grelhar a cebola para ir o alho. Para fazer o molho. Cortei uns tabletes de manteiga. Já coloquei aqui, já voltou a ferver. Agora, só acrescentar aqui o alcaparra. Um potinho e meio que eu gastei. Só deixar ferver durante um tempo aqui, dar uma refogada e depois acrescentar o caldo da laranja. Vai ficar o molho de alcaparra na manteiga com laranja. Aí, ó, tilápia do sistema de aquaponia ao molho de aquaparras com laranja. Isso aqui é uma punk, né? Que é o umbigo da bananeira. Aquilo ali é o pirão, feito com as costelas, com os negócios da tilápia. E um purê de banana, acompanhado arroz de 7 grãos e salada. Isso aí. Top. Cu晚 parte. Uh! Um! Uh! Obrigado.